Existe um provérbio, cujo título é Advertência contra a maldade, que fala das coisas às quais Deus não se agrada. Inclusive algum destes itens estão muito presentes em muitas igrejas, mas o inimigo da nossa alma tem mentido, claro, dizendo que é normal ter isso em nosso meio. Então vamos observar e sair daquilo que nos afasta de Deus. Provérbios 6, do 16 ao 19 Há seis coisas que o Senhor detesta. Sim, há sete, Ele abomina. Irmãos, fiquem com essa palavra, guarde no coração de vocês, e mesmo que pareça ser normal na igreja de vocês, não aceitem. Vocês mesmos viram pela palavra que Deus não aceita, Deus rejeita esse tipo de situação. Boa noite.